Quem vai começar arrasando com a gente ao vivo é o cantor Alexandre Lopes. Entra aí que o palco é todo seu. Vamos? Obrigado, vou bota lá. Daqui a pouco a gente conversa, simbora. Guarda os amigos ao nome da canção. É pra nós, tu viu? Bora levar as teclas. E aí? E aí? Saio para passear. Jogaram futebol e uma gelada tomar. Yeah, 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 yeah. Jogaram futebol e uma gelada tomar. Yeah, yeah, yeah. Jogaram futebol e uma gelada tomar. Convido meus amigos e pego meu violão. Tocar um sertanejo pra alegria do povo. Mas eu convido meus amigos e pego meu violão. Tocar um sertanejo pra alegria do povo. Yeah, yeah, yeah. Tocar um sertanejo pra alegria do povo. Yeah, yeah, yeah. Tocar um sertanejo pra alegria do povo. Para de bobeira de dizer que eu não te amo. Para de bobeira de dizer que eu não te quero. Domingo de manhã saio para passear. Jogaram futebol e uma gelada tomar. Para de bobeira de dizer que eu não te amo. Para de bobeira de dizer que eu não te quero. Domingo de manhã saio para passear. Jogaram futebol e uma gelada tomar. Jogaram futebol e uma gelada tomar Jogaram futebol e uma gelada tomar Ouvi dos meus amigos e pego meu violão Tocaram sertanejo pra alegria do povo Mas eu tô rindo meus amigos, pego meu violão Tocaram sertanejo pra alegria do povo Tocaram sertanejo pra alegria do povo Tocaram sertanejo pra alegria do povo Ei, tchau menino, programa top de verdade O bate é maravilhoso Morando e rando as teclas, aproximação do vaque Ei, tchau menino Opa! Tudo bem? Tudo bem, agora Meu, arrasaram, viu? Parabéns mesmo pelo trabalho Apresenta seu tecladista pra gente Esse é o Nivô nas teclas Tecladista aí da nossa parceira Assistida Moral, Banda Evasso Tá com a gente aí hoje Arrasou! Fizeram ao vivaço aqui com a gente, hein? Ao vivo é mais gostoso, né? Orra! Já virou um show, adorei! Fala um pouquinho do seu trabalho pra gente É, na verdade eu sou o Alexandre Lopes Comecei compondo, fazendo minhas composições E daí a gente passou a fazer show, showzinho já na noite aí Agora em março já faz um ano que a gente tá na batalha aí Caramba! Mas compondo mesmo a gente tá desde 2009, né? Sim, sim Ah, então você começou compondo, não cantava? Compondo, compondo, fiz várias composições E daí despertou a ideia de cantar na noite, né? E aí pronto, vê esse sucesso É, tá bem gostosinho Tem vários sucessos aí que a gente tá tocando, graças a Deus Tá, tá maravilhoso Fala sobre essa música que você cantou hoje Essa música é a Fala dos Amigos É uma composição minha também Fala dos Amigos Inclusive eu gravei ela até com o Frosso Maçoso ali Eu gravei ela com ele Ele entregando nossa próxima atração, ó E a gente tá tocando bastante E ela, graças a Deus, tá sendo bem aceita por aí Isso aí, graças a Deus Que seja cada vez mais E eu tenho certeza que quem curtiu esse show aqui Quer curtir mais em casa Então passa suas redes sociais E telefone pra contato pra gente acompanhar lá É a rede sociais é Alexandre Lopes Pode puxar Alexandre Lopes E telefone pra contato é 952-55-34-76 Pronto, DDD11? É 11 É 11 Pronto, gente Já entra lá Curte, compartilha Indica uma música pra gente aí Pra gente ir lá curtir no seu canal Olha, lá no YouTube eu tenho a Águas Corrente, né? Tenho a Saudade de Ti Que é uma música lá do Piauí que eu fiz também Graças a Deus Foi uma música bem aceita na região de lá Sim, olha Tocou bastante na rádio lá, inclusive E daí a gente tem vários aí Inclusive pra sair o meu CD agora, volume 1 CD autoral Coisa boa! Eu saio agora com algumas participações Esse mês mesmo já sai? Próximo mês, eu acho Pronto Próximo mês já tá nas plataformas aí Então acompanhem lá pra não perder nadinha, viu? E com todo o carinho do mundo A gente te presenteia com o troféu do programa hoje, viu? Sucesso, tudo de bom Obrigado E volte sempre aqui com a gente, viu? Foi maravilhoso conhecer o seu trabalho Parabéns também pelo seu trabalho aí Sempre a gente tá acompanhando também lá Obrigada Top demais, viu? Obrigado, viu? Top de verdade Sucesso! Obrigado